Tem várias técnicas dessas, né? Essas técnicas nada mais são do que observação, né? Já vi uns caras que falam assim, mas Mari, porque essas técnicas é joguinho, porque isso daí não tem nada a ver. Gente, essas técnicas que vocês dizem que são joguinhos, nada mais são do que habilidades pessoais e sociais que o ser humano desenvolveu ao longo das gerações com as suas interações. Ele foi aprimorando essa inteligência social de como lidar com pessoas e chegou um determinado momento que gênios começaram a mapear isso e descrever. Então, tudo que a gente ensina não são coisas antinaturais que você está sendo forçado, não. São habilidades naturais do ser humano que foram mapeadas e descritas para que você, que não sabe nada, possa fazer tão bem. Paguão. É o quê? Paguão? O que é isso? É um paguão, né? Eu não sei o que é um paguão, não. O que é um paguão? Não sei. Mundo a mole. É. É um termo que você envia um trabalho. Não, não. E, viu, e falar, tu falou ali, sabe, a pessoa falar, né, do trabalho dela e falar não de coisa só que ela tem muito conhecimento, inclusive, o trabalho, provavelmente, né, que é a área que a pessoa mais tem conhecimento, talvez, da vida dela. E vale a pena a pessoa falar sobre, tipo, o quanto ganha, salário, essas coisas assim, no primeiro encontro? Eu não vou dizer que sim, nem que não. Se arrolar esse assunto e, por algum motivo, for muito necessário você falar sobre isso, porque esse era o assunto, ah, sei lá, nós estamos conversando aqui e a gente está falando sobre o preço médio de mercado, de quanto que se cobra numa mentoria e nós dois somos mentores. Eu posso chegar e comentar, não, cara, olha só, a minha mentoria, hoje, ela é 8 mil. Pô, você está cobrando mil, está muito barato. Sobe isso aí, você está se desvalorizando como profissional, percebe? Eu estou enquadrando no contexto da conversa. Agora eu chegar e falar, não, porque eu recebo tanto que falar sobre o que eu faço, porque eu estou querendo encher a minha bola para ela enxergar o meu valor, né? É diferente. Isso soa como arrogante. Soa como você querendo mostrar para ela o que você tem. Então, se não for uma mulher extremamente interesseira, que era isso que ela estava querendo saber, ela vai se sentir extremamente desconfortável do seu lado, você enchendo a tua bola sobre o que você tem e deixa de fazer. O melhor assunto que um homem pode ter com uma mulher é sobre ela mesma. As pessoas amam falar sobre si. Então, se você desenvolve a habilidade de extrair informações da mulher e sentir, perceber, fazer uma leitura dessa mulher sobre o que ela mais gosta de falar e investir mais nesses assuntos, cara, ela vai se sentir extremamente bem ao seu lado e vai querer repetir. Inclusive, eu falo isso. Você vai perguntando sobre a vida dela, o que ela faz, onde ela faz, esse porquê que faz, falar menos o quê e mais o porquê, que o porquê ele traz as razões emocionais da conversa. E aí você vai sentindo que às vezes vai ter um ou outro assunto que a pessoa vai falar com muito mais empolgação. Que ela vai reclinar para frente e ela vai regalar o olho e ela vai fazer gesticular e vai falar com alegria. Cara, isso é um assunto que ela gosta muito, investe nisso. Ao invés de aquela coisa que você perguntou e ela respondeu meio capisbaixo, assim, então, é um assunto que ela não gosta. Às vezes ela se sente até desconfortável por causa de alguma memória passada. Você vai continuar insistindo nisso para quê? É a regra do 1% na conversa. Foca 100% no 1% que a pessoa mais gosta. Boa, boa, perfeito. É bem boa. Onde é que tu tirou esse? Do livro do Como Fazer Amigos e Conhecer As Pessoas. Olha só. É porque, aí, ah, mas aí eu vou ficar falando só da mulher? Cara, não. Se você começa a, você ser esse investidor que extraiu o primeiro dela, ela vai começar a se sentir tão bem ao seu lado que naturalmente ela vai começar a mandar a bola de volta, ela vai começar a perguntar de você também. E você, né? É, e você? Um i, i. Já mostra a reciprocidade. Quando pergunta de volta ali é que a pessoa está mais interessada no negócio. É, reciprocidade. Você percebe que a pessoa está sendo recíproca. Ela vai naturalmente falar isso. É claro que talvez, como é um assunto que ela está adorando falar, talvez ela vai falar pra caramba depois que ela vai perguntar. Mas tranquilo. Isso mostra que você está sendo um dominante da relação. Porque quem mais fala na conversa é quem está querendo aprovação. Então, se você fala menos e a outra pessoa é que está explicando pra caramba, que está contando pra caramba, ela é quem está na posição de ser aprovada e não você. Então, é ótimo. Fica tranquilo. Mas também não vai fazer um questionário ali com a pessoa, né? Fica tá, 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 tá. Não, demonstrando interesse. Que legal, maneiro. E como que foi isso? Então, eu falo aqui, pra não parecer interrogatório, coloque expressões de emoções. Então, é um rosto que você fala, caraca, uma inclinação que você dá. Putz, é mesmo? Olha só. Eu expressando que eu estou gostando do que você está falando. Então, a partir do momento que eu trago essas expressões faciais e verbais entre as perguntas, entre os comentários, não vai aparecer o interrogatório. E se o cara já está interessado de fato, ele consegue fazer isso naturalmente, né? Não precisa ficar se esforçando Mas é porque tem cara que, às vezes, ele é... Tem gente que é mais bloqueado pra se expressar, né? É aquela história de que homem não chora, que homem não pode expressar suas emoções. Então, o cara, ele fica com aquela cara de pastel. De, de... É mesmo? Caramba. Tem gente que não expressa facialmente, né? A gente levanta a sua sobrancelha, faz cara, né? Usa a mão. Treina no espelho, pô. É. Expressa suas emoções com seu rosto, deixa as rugas virem na testa, entendeu? É, é.